A cirurgia bariátrica permite tratar não só a obesidade, mas também várias doenças a ela associadas, como a estetose hepática e a cirrose. Mas, especificamente no caso da cirrose, é preciso tomar alguns cuidados. Fique aí que eu já explico. Olá, espero que você e seu fígado estejam bem. E é em nome disso que especialistas de todo o mundo têm discutido a possibilidade de encaminhar para a cirurgia bariátrica o paciente que tem cirrose e indicação de fazer transplante de fígado. Por trás dessa recomendação, está a intenção de diminuir a enorme quantidade da gordura acumulada na região abdominal, para que o transplante possa ser realizado com menos obstáculos e dificuldades pela equipe médica. E também evitar problemas respiratórios, que são agravados pela obesidade e podem comprometer tanto a operação quanto a recuperação depois dela. Apesar de todos esses benefícios, a bariátrica deve ser muito bem indicada para o cirrótico. Afinal, ele tem mais riscos de ter complicações em qualquer cirurgia e também de permanecer mais tempo no hospital e de mortalidade. Por tudo isso, ainda é preciso levar em consideração o funcionamento do órgão e a presença de varízes de isônia. Checado tudo isso e aprovada a realização da cirurgia bariátrica, há a preferência para que ela seja feita por videolaparoscopia, ao invés da cirurgia aberta, e usando a técnica sleeve, que grampeia na vertical parte do estômago, não sendo uma cirurgia desabsortiva, ou seja, que não vai produzir má absorção dos alimentos. Para terminar, vale lembrar que o Conselho Federal de Medicina pondera que a bariátrica seja realizada por obesos mórbidos, com índice de massa corpórea igual ou superior a 40, ou, a partir de 35, se houver doença associada, como diabetes, hipertensão e alto risco cardiovascular. Para se certificar se você se encaixa num desses perfis, consulte um médico especialista e também um gastroenterologista, contido de especialista em patologia pela Sociedade Brasileira de Patologia. Um abraço e até o próximo Ai Meu Fígado!